Olá, a ministra Laurita Vaz negou um habeas corpus de um piloto de avião que buscava revogar prisão preventiva decretada no âmbito da Operação Fleck, que investigou o tráfico internacional de toneladas de cocaína por uma organização criminosa do Tocantins. O piloto teria auxiliado na realização de ajustes e adulterações nas aeronaves utilizadas pela organização e estava foragido desde o decreto da preventiva em 2019. A relatora destacou os indícios da gravidade concreta do crime e do grau de envolvimento do piloto, afirmando que a investigação revelou uma estreita ligação dele com a organização criminosa. Já a segunda sessão, sobre o rito dos recursos especiais repetitivos, fixou a tese de que a disponibilização de equipamentos para a transmissão de obras musicais, litero-musicais e audiovisuais em quarto de hotel, motel e estabelecimentos similares, permite a cobrança de direitos autorais. Também foi definido que a contratação por essas empresas de serviço de TV por assinatura não impede o ECAD de também cobrar os direitos autorais, não havendo dupla cobrança nessas hipóteses. E a quinta turma decidiu que a contratação de detetive particular não é suficiente para justificar a ação penal por perturbação da tranquilidade. Para o colegiado, a profissão de detetive é atividade regulamentada em lei e a simples contratação não seria motivo suficiente para caracterizar a contravenção penal, porque não foram apresentados elementos que demonstrem a intenção de molestar ou perturbar. O colegiado considerou que o fim específico de monitorar alguém não pode ser considerado ilícito. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!